Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, esse é um canal de resenha, onde muitos dizem fofoca, aonde eu aumento, mas não invento e de vez em quando, hum, hum, desgilo meu veneno. Vânia, de quem você vai falar nesse vídeo? Eu vou falar do Juma Ebraimon, é, Ebraimon, é complicado o nome deles, né? Me perdoe aí se eu estiver pronunciando errado, e mano, já sinto, tá certo? Gente, o que eu tenho dividido aqui no canal para falar do Juma, não é brincadeira não. Pois bem, mas antes de eu falar do Juma, eu quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like, tá? Ó, o passarinho está tudo feliz hoje, ó, tudo alegre, ó, coisa boa. Bom, gente, é, atendendo aí a pedido de muita gente, não foi uma pessoa e nem duas, foram várias pessoas que me pediram aí para estar analisando, né, os vídeos do Juma. Juma tem aí seus 240 e poucos mil inscritos, quase 250 mil, né, é, bastante inscritos, é, porém, as visualizações do Juma, tá bem abaixo aí do número de inscritos que ele tem, né? Mano já sinto também tem, se eu não me engano, 13 mil e alguma coisa de inscritos e mil e poucas visualizações, tem vídeo que dá mil e poucas, quase 2 mil, depende muito do vídeo que o Mano já sinto faz. Pois é, e aí, gente, eu percebi que o Juma, ele quer, eu não sei se ele quer, mas eu achei, assim, que identificou bastante, né? Eu achei ele muito, assim, parecido na aparência, no vestuário com o Eliseu Silva TV, gente, observem, o Juma ultimamente está usando ali umas camisas pretas, né, tipo o Eliseu, é, observem para vocês verem, quem conhece o Eliseu sabe do que eu estou falando, né? E o Juma está bem ali, né, parecido com o Eliseu Silva TV, usando camiseta preta, boné, a diferença é que o boné, o Juma coloca a aba para trás, e o Eliseu não, né, o Eliseu usa corretamente. Pois é, pois então, gente, o que é que acontece? Juma tem feito um trabalho, aos olhos de muita gente, bonito, inclusive aos meus olhos, muito bonito, é ajudar pessoas que realmente precisam, pessoas carentes, já sinto, por sua vez, também. Mas vamos primeiro aqui no Juma, né? Então, eu estava observando aí, os dois últimos vídeos do Juma, que ele foi comprar coisas, né, para dar para as pessoas, ele foi comprar enxada, e uma espécie de facão para nós aqui no Brasil, ele me falou o nome da ferramenta, é como se fosse uma faca, porém que grande, ele falou o nome da ferramenta, eu me esqueci, o nome que eles usam lá. E as enxadas, né, pois é, e ele fez uma outra compra também, eu não me lembro do que, mas ele fez uma outra compra. O Mano Jacinto, eu prestei bastante atenção no Mano Jacinto também. Ah, e os dois, né, fizeram o trabalho aí daquele poço lá, que para a gente aqui, nós chamamos de cisterna. Tem a cisterna, que é aquele poço, do jeito que eles fizeram, um pouco diferente, mas é aquilo ali, e o poço artesiano, né, que tem uma máquina, um aparelho, que vai furando, vai furando, é um pouco diferente. O que é o que a gente chama de poço. Pois é, e observando esses vídeos aí de enxada e do poço, né, eles estão sempre pedindo ali para quem quer, principalmente o Mano Jacinto, para quem quer ajudar aí no trabalho social que eles estão fazendo. Pois é, mas nem tudo é perfeito, infelizmente, né, nem tudo está perfeito ali. Eu vi detalhes que provavelmente muitas pessoas não viram, só viram o lado bom, né, o lado negativo, não viram. Muita gente, eu tenho certeza que não viu, e é um conselho que eu vou dar aqui para o Juma e para o Mano Jacinto. É, o Mano Jacinto, por exemplo, no último vídeo que eu vi dele, quem dá cinco reais já ajuda bastante, coisa e tal, e a nossa moeda vale muito para eles lá, né, porque assim, a nossa moeda é desvalorizada para caramba, né, gente. Mas a moeda deles é mais desvalorizada ainda. Então, quando se manda real para lá, é um dinheirinho legal, não é um mau dinheirinho, não. Por mais que as coisas lá sejam caras, caras pela desvalorização da moeda, né, pela crise que anda e tudo mais, e corrupção que tem em todo o campo. Pois é. O detalhe, tanto do Mano Jacinto quanto do Juma, gente, eles não falam quanto eles arrecadaram, eles não falam quanto eles têm em mãos de dinheiro, eles não falam. Eles falam, eu comprei enxadas, eu comprei com dinheiro que o público dá, tá, é o dinheiro que os inscritos mandam, de pessoas que querem ajudar, de pessoas que querem fazer a diferença ali em Moçambique, né, eles mandam esse dinheiro. Mas, é, o Juma, o Mano Jacinto, vocês estão errando nessa parte, pelo seguinte, aqui, né, igual eu citei aí o Eliseu Silva TV, e tem outros canais aqui no Brasil que ajudam pessoas brasileiras que também necessitam de ajuda, e não são poucas, são muitas, geralmente eles falam, ó, eu comprei um saco de cimento, o saco de cimento foi tanto, né, e eu só vejo vocês dizendo, é, eu vou comprar essas ferramentas, eu vou pagar isso, né, quem quiser nos ajudar, quem envia, aí tem, envia, né, as doações, que aí tem Pix, tem outras formas lá, das pessoas enviarem dinheiro pra vocês, mas vocês não falam quanto vocês arrecadaram, quanto vocês gastaram, é, quanto ficou, né, o trabalho, o serviço de alguém, e mais, ah, os produtos que vocês compraram, como, por exemplo, no caso da enxada, vocês não disseram, né, o Juma, você não falou o valor da enxada, você simplesmente comprou a enxada, e levou pra dar pras pessoas, né, Mano Jacinto, também, a mesma coisa, né, comprou, entregou, mas, assim, vocês só estão pedindo ajuda para os brasileiros, e não estão, é, fazendo a contabilidade do que entra, de quanto ficou, e de quanto saiu, em espécie de dinheiro, né, na minha visão, isso daí, é, não fica claro, no trabalho de vocês, e deveria estar bem claro, assim, como muitos canais brasileiros, aqui, no Brasil, fazem esse mesmo trabalho, trabalho, porém, é, dão, né, a, é, explicações de tudo, olha, a cesta básica foi tanto, é, o trabalho, tivemos que pagar uma pessoa, pra, pra mão de obra, que foi tanto, e, e tudo vai dando satisfação, entenderam? Quando o colaborador, a pessoa que está enviando ajuda, as doações, né, é, e ela diz, eu não quero ser, identificada, ok, mas, é, vocês têm, por obrigação, dizer o quanto chegou, a mão de vocês, o Mano Jacinto, fez um vídeo, aonde, uma pessoa, mandou cem reais, e ele comprou doces, chocolate, insumos, né, pra dar pras crianças, ele falou lá, que ela mandou cem reais, fez a compra, não falou o valor da compra, na moeda deles, nem nada, e, levou, esses doces pras crianças, gente, no meio desse vídeo, lá no meio, quase que pro final do vídeo, eu vi uma cena que me chocou, porque foi como se tivesse, escolhendo, a dedo, a quem entregar, aqueles insumos, aqueles doces, né, é, eu vi, que a pessoa que estava ajudando o Mano Jacinto, que estava gravando, tinha duas crianças, duas ou três crianças, do lado, do lado, gente, dele, ele virava, as crianças aqui, do lado, ele não entregava pras crianças, as crianças levavam a mão pra receber, e ele não entregava, então, assim, é, eu aqui, fiquei, assim, com meu coração apertado, de ver aquelas crianças, também querendo, né, mas, infelizmente, não receberam, seria falta de atenção, daquele adulto, que estava entregando, os doces pras crianças, eu acredito que não, porque ele via as crianças, e isso, não se faz, ou você entrega, pra todas as crianças, que estão à sua volta, ou você não entrega, porque não adianta você sair à rua, juntar multidão de criança com pouca coisa, né, porque ali era muito pouca coisa, escolher pra quem você ia dar, porque você deu, ali, ô Mano Jacinto, literalmente, pra tua família, e pra família da pessoa que estava te ajudando, tá, e as três crianças, duas ou três crianças, ali do lado dele, e ele não entregou a elas, ou seja, eu vi ali, é, prioridade, seletividade, vocês recebem, outros não, é, aquele adulto que chegou pra receber, e você disse, não, ok, tudo bem, mas as três crianças, né, Mano Jacinto, então, assim, preste um pouco mais atenção, quando você for lidar com criança, né, não é só as crianças da sua família, que sente fome, que sente vontade, as outras crianças também tem, se você quer dar só pra sua família, junta a sua família, dê somente a elas, mas não assanhe outras crianças, não deixe que outras crianças vejam, sabendo você, que não vai entregar a elas, mas, esse, é, assim, uma dica que eu tô te dando, tá certo, e vamos ver, né, gente, vamos ver aí, se a partir desse vídeo aqui, que eu estou falando, é, se eles vão começar a deixar as coisas mais claras a respeito aí de doações, donativos, porque quando a gente trabalha com dinheiro que não é nosso, nós devemos, sim, satisfação, tá, satisfação daquilo que a gente tá fazendo, principalmente quando se joga a rede, a rede de internet, a rede do YouTube, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro dele e do Juma, é o que vem do YouTube, e o que vem do YouTube, eles não tiram pra dar a essas pessoas, fica pra eles, eles trabalham com donativos, doações, o que é bem diferente, tá, e sim, tem que dar satisfação, sim, não é só mostrar que está comprando duas ou três enxadas, tá certo, pra entregar as pessoas, e não falar, aí, valor de quanto ficou, enxada, facão, o valor do poço no total, quanto ficou, né, porque, é, pode dar os donativos, mas também pode não dar, e pode sobrar, e também pode não sobrar, tudo tem que ser as claras, tudo, não é simplesmente juntar multidões de pessoas, sair gravando, né, mostrando o que está fazendo, e não dá devido, não deixar claro, nítido, né, a honestidade é isso, é quando você trabalha com clareza, já que vocês querem imitar os canais brasileiros, que ajudam pessoas, sejam, ao menos, claro, naquilo que vocês estão fazendo, tá certo, então, é isso aí, gente, o trabalho é bonito, o trabalho é bonito, mas precisa de um pouco mais de ajuste, eu diria assim, tá certo, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.